Irmã Luísa Irmã Luísa, nas mãos da morte E dão-te doses de heroína E somente para te matar Irmã Luísa, nas mãos da morte E dão-te doses de heroína E somente para te matar Minha irmã, que triste sorte Deixaste de ser menina Sem vontade de brincar Minha irmã, que triste sorte Deixaste de ser menina Sem vontade de brincar E nosso Pai, que Deus lá tem E quando te viu a sofrer Implorou a Jesus Que te levasse também E quando te viu a sofrer Implorou a Jesus Que te levasse também E quando te estava a fazer Ao ver-te com essa cruz Que te levasse também E quando te estava a fazer Ao ver-te com essa cruz E Jesus fez-lhe a vontade E mandou os anjos buscar-te E minha irmã, minha menina E Jesus fez-lhe a vontade E mandou os anjos buscar-te E minha irmã, minha menina E estás na terra da verdade Com o nosso Pai E a curar-te As chagas da heroína E estás na terra da verdade Com o nosso Pai E a curar-te As chagas da heroína E a curar-te A curar-te A curar-te A curar-te A curar-te E a curar-te